Muita falta desnecessária, principalmente no meio campo ali, da disputa de bola limpa e os jogadores mexicanos principalmente estão fazendo faltas mais violentas. Aí o Giovani, Giovani dos Santos. Bola levantada na área, o toque pro gol! Gol! Vela do México! Numa bela jogada do Giovani dos Santos. Jogador de habilidade do meio campo, olha o que ele fez, bem pela direita. E viu o Vela se deslocar e bateu de primeira, não deu pro gol! Um para o México! Zero Itália! Marcelo Rodrigues. A gente falava do Vela principalmente, que é um artilheiro nato, grande jogador, ótimo finalizador. Olha a bola, a bola é boa pro Medina, bateu! Gol! Do México! Medina! Recebeu, ficou cara a cara com o Buffon. Encheu o pé pra tristeza dos torcedores italianos. Amplia o México! Posição legal do Medina! Encheu o pé dois para o México! Zero Itália! Marcelo! Enquanto a linha de marcação tava olhando a bola, ele partiu em velocidade, recebeu em profundidade e fuzilou. Quer dizer, olha lá, a marcação saiu. Face do Blanco. Face do Blanco, jogador de altíssima categoria. É esse canteio pelo lado direito. A bola vem pelo alto. O toque pro gol atrás e voltou no rebote! Gol! O Monuti da Itália, diminuindo a vantagem mexicana. E pro torcedor italiano, dois para o México. Um para a Itália, veja de novo ao cruzamento. E o Boquete já entrou e acertou a trave. Na sequência, ela sobrou pro Monuti! Dois a um, Martelo Rodrigues. Agora é a Itália. Agora é o jogo de força, é o jogo que a Itália gosta, é o jogo de pressão. Finalzinho do jogo, temos aí alguns minutos de acréscimo e a Itália vai pra cima com tudo. A Itália vai pra cima com tudo.